A Tereza tá chegando e o povo já falou É esperança, é alegria, é gestão com muito amor Quero te ver, Tete, Tete, tô com você, Tete, Tete Quero te ver, Tete, Tete, tô com você, Tete, Tete A Tete governa com o coração Ela é competente, ela tem gestão O trabalho dela o povo vê e sente A Tete é boa, ela é da gente Quero te ver, Tete, Tete, tô com você, Tete, Tete Quero te ver, Tete, Tete, tô com você, Tete, Tete A Tete cuidou da nossa capital Fez na educação e fez no social Vai trabalhar agora a nossa terra inteira Ela tem coragem, ela é guerreira Quero te ver, Tete, Tete, tô com você, Tete Tete, Tete, Tete Quero te ver, Tete, Tete, tô com você, Tete, Tete Ela vê criança com prioridade Ela tem respeito com a melhor idade Com a mulher, o jovem e o trabalhador É Tete de todos, ela é amor Quero te ver, Tete, 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 Tete Pra mudar o 15 é a solução Vamos todos juntos, um só coração A Tereza faz um trabalho decente Vem votar no 15 é melhor pra gente Eu sou o 15 e dá Tete Eu voto 15 e dá Tete Eu sou o 15 e dá Tete Eu voto 15 e dá Tete